O serviço é um pouco rápido ainda, eu acho. Rafa, mais uma bola ali pra cima da Giulia. Mais um lobby. Bom esmete, vem a Nini ali na paralela. Agora para na rede ali. A Giulia, 15h30. Coloque esse ponto na conta da Daina. Duas defesas maravilhosas aí na terceira bola. 40 e ainda a dupla chance de quebra do serviço da Rafa Miller. 30 a 40. Você viu o Caleri ali no fundo? Vai trocando bolas ali o Nini. Bola no fundo, vem ali. A Daina, tá na areia, ponto. Empata o jogo, 40 iguais em momentos de tensão. É, nesse game a gente viu aí a Daina aparecendo, colocando a dupla de volta no jogo. Agora no óculos, no detalhe na tela. Ponto, é fogo na bolinha. Pra cima da Nini. Tentou a curtíssima cruzada. Mais uma bola ali no centro. Tentou agora ao fundo. Mais uma bola ao fundo da Daina, pra cima da Giulia. Vamos trocando bolas agora no centro da quadra. Buscou bem. Vem ali pro smash. Boa defesa da Nini. Voltou a bola no fundo. Avançou pra rede. Mais uma bola no fundo. Devolveu no gancho. A Rafa. Ganhou o smash. Fechita na areia, ponto. Subiu bem a Giulia. Quebra o serviço. 1x0. Regília de Las Palmas no Santos Cires Grande do Canário. Essa é grande. Final do feminino. Valendo o prêmio ali de 7 mil dólares e mais 5 mil pontos ali no ranking da ITF. E a Giulia agora. Que devolução da Giulia. Que bola, hein, Lamba? Bolão ali. Levantou ali uma bela bola na paralela ali da Giulia. Olha a Nini ali levantou. Ali tentativa. Não, vamos acabar ficando. É, a Daina smash. Ela faz uma defesa na paralela da Rafa. Sem chances. 15x0. Da TV Beat Brasil. Giulia. Devolveu ali bem. Mais uma curta da Nini. Final. Daina. Bateu bem agora ali no fundo na diagonal longa, Lambari. 15x0. 0x15. É uma bela flutuada ali. A Rafa já estava um pouco para frente ali. A Daina foi para frente ali. Acelerou essa bola. Veio que não é uma bola. Um pratinho de feijoada esquentou no micro-ondas. De café da manhã uma feijoadinha, JP. É. E a Rafa já vem para o primeiro saque. Vem ali Nini. Smashou boa defesa da Daina. Mais ali bem no gancho a Giulia. Mais um smash. Vamos defendendo muito. A dupla aqui do lado de baixo. E agora a Nini põe para baixo na paralela. Não tem defesa. 0x15, Lambari. Uma pena ali. A Rafa pega bem deslocada. Essa bola de backhand ali. Poderia ter tentado. Respirou, apontou e é fogo na bolinha. Acima da Daina. Bola ali no centro. Tentou a curta. Cruzada. Acelerou bem. A Rafa veio para o smash. Teve defesa da Giulia. Forte bomba da Daina. Reginho. É, a Flaminha Daina. A Flaminha Dainassi nesse ponto. Empata 30x30. Bola aí. Olha lá o detalhe. O pulo. E aí põe para baixo. Aí olha lá. Porque ele é membro do canal, JP. Muito obrigado, Maurão, aí pelo apoio. Mais uma bola ali. E recuperou bem a Nini. Acelerou ali na rede. Tentou a curtíssima aqui. Defesa da Giulia. Buscou de costas a Rafa. Vem para o smash. E a bola foi dentro. Sensacional a Giulia. Ela esmechou dando um pulo para trás. E colocou no limite da linha, Lambari. Até lá. Respirou. Apontou e é fogo na bolinha. Buscou no limite ali a Nini. Pediu a Rafa. Devolveu ao lobby. Lá no meio da quadra. Tentou a curtíssima. Sensacional a Giulia. Vibra muito. E merece, né? 30 a 0, Reginho. Ah, incrível, né? Joga demais essa mulher. Pelo amor de Deus. Ela joga de terno. Olha. Missão difícil aqui para a Rafa. Precisando de muita torcida aqui. E você, brasileiro, deixa sua energia aí nos comentários. Para a nossa jogadora, Rafa Miller. Tentou a curtíssima. Vem para o smash. E está na areia. Ponto. Vibra muito a Rafa. E a Dayna Reginho. 15 guardas. É um lindo smash da Dayna agora. Olha. Perfeição no movimento. Bola no meio da quadra. No fundo, sem chance de defesa. Confiança voltou para a dupla. Giulia. Mais um serviço ali. Vem a formação aí também da dupla italiana. Vai trocando bolas ali no fundo. Devolvendo o gancho. Tentou a cruzada. E que bola da Diúlia. Olha a especialidade dela. Ela não erra, Reginho. 30 a 15. Ela é incrível. Vem no replay. Ela arma para fazer um avanço na paralela ou no meio de quadra. E no último momento ela vira a raquete. Ela trocou bastante de parceira aí, a Dayna. Chegou a informação aqui. O pessoal ali do oficial ali deu bola boa. Vamos confirmar. Forte! Bomba! Flamínia Dayna! É o nome da feira, Lambari? Acordou ali a italiana com muita raça ali. Chama a responsabilidade agora. Fechado essa parceria, essa marca excelente, ótimas raquetes. Eu uso de verdade e recomendo. E a Rafa vem ali com o smash, a Júlia. A bola flutuou. E a Júlia desceu a bola ali. 0,15. E aqui rapidinho no chat, o Yosemar Bittencourt falou. Bela transmissão. O aluno lá que não fez o serviço de carro. E a bola cruzada ali da Júlia. Subiram ali para a rede. A dupla, Nini, vem para o smash na paralela. Tentou a defesa, mas a bola vai para fora. Out, bola, out, bola. 15, 30. Passam à frente ali a dupla italiana, Reginho. Alana mandou aqui no chat. A diferença está nos erros. As italianas quase não erram. O Eduardo Souza, o Double Monster de Abriel, o Coquemala. Rafa vai para o saque, para cima da Júlia. Mais uma bola cruzada. Pegou no limite ali da areia. Vai trocando bolas ali. E avançou bem agora. Vibra muito. A Flamina, a Dayna, põe em cima da linha para empatar o jogo. O Lambari, 30 e guarda. É, essa sim. Essa final posso dizer que as italianas estão jogando demais. Aí, Nini e a Gasper e a Dayna. Expirou, apontou. E é fogo na bolinha. Para cima da Nini. Bola no centro da quadra. Tentou a curta. Devolveu ele no lobby, no gancho a Nini. Mais uma bola curtíssima. Recuperou bem a Júlia. Veio para o smash. A bola veio no cutíssima. Rafa Miller. Cruzada impecável, Reginho. 40 a 30. Bola maravilhosa da brasileira Rafa Miller. Com todo o seu talento, sua classe. Joga demais. Olha o que ela fez. Rapaz. Vamos, Rafa. Vamos, Rafa. A gente precisa dessa energia com o memória. Viada, a gente usou com o Reginho, Carlos. Vai tocando bolas ali cruzadas. Veio ela curtíssima. Buscou bem a Rafa no smash. Júlia Gasper e 30 a 15. Que isso. Que bola da Júlia ali. Olha no detalhe. Consegue tirar demais ali da Rafa. Devolve ali do jeito que dá. Acaba frutando. Passa na frente no segundo set. Júlia respirou. Apontou. É fogo na bolinha para cima da Rafa. Vai acelerando a Nini. Devolvendo o gancho. A Dayna. Mais um smash para cima da Júlia. Subiu a bola para a Rafa. Defendeu bem a Nini. Mais uma bola ali na rede. Rafa devolveu no lobby para cima da Júlia. Vão avançando. E Júlia Gasper e termina o game. Passam a frente no placar. Quatro. Aliás, agora três, quatro, Reginho. As italianas tomam a liderança no segundo set. No momento importante. Acontece a mesma coisa que aconteceu no primeiro set. Estava empatado 3 a 3. A Júlia confirma seu saque, seu serviço. Quatro a três. Para a minha Dayna. Respirou. Apontou. É fogo na bolinha. Para cima ali da Nini. Rafa tentou a curtíssima. Veio para o smash. Não. Está na areia. Ponto. Bela execução. São 15 e 30, Lambari. É, fiquei na dúvida dessa bola ali na lateral. Ali, vamos ver. Chegou ali a Nini. Ali até tirou a linha de lugar. Põe, chega a Rafa. E bota essa bola para baixo. Melhor para a gente. Melhor para... Respirou. Apontou. E afogo na bolinha para cima da Nini. Rafa. Buscou ali no limite. Que defesa da Dayna. E forte. Bomba da Giulia. Quebra o serviço. Amplia a vantagem. 5 a 3, Reginho. As italianas estão afiadíssimas. Esse smash da Nini abriu o ponto para a Giulia depois. Impressão. Meu amigo, resolve muitos problemas aí. Nini respirou. Apontou. É fogo na bolinha para cima da Dayna. Enquanto tocando bolas cruzadas. Giulia desviou na fita. A bola subiu. E desceu. Giulia Gaspari. E Nini Valentini. São as campeãs do Sunday Series Gran Canária. Reginho Cairis. Parabéns às italianas.